E aconteceu num daqueles dias Jesus entrou no barco com os discípulos seus E disse passemos para outra banda Do lado de lá Ouvindo a voz do mestre Começaram a navegar Pois não sabiam o que ia acontecer Em meio a jornada Enquanto navegavam Eles encontraram um grande temporal E subiam as ondas por cima do barco E o mesmo se enchia E estando eles Em grande agonia Pelo mestre Jesus Começaram a aclamar Jesus Cristo acalma o tempo Ele diz onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a clamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Em meio a jornada Enquanto navegamos Se levantam ondas Neste bravo mar Com Jesus no barco Vamos prosseguindo Onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar Se o teu barco Se o teu barco está em perigo Comece agora a clamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Há momentos na vida Que a gente chorar Que a gente chorar Há momentos na vida Que a gente sorri Mas a vida é mais linda Que o pôr do sol Mesmo com lágrimas O importante é conseguir viver Se cantar Se cantar Se chorar O meu Jesus Conhece bem O meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei, Senhor No fim da luta No fim da luta Receberei O meu galagão Há momentos que tudo parece Tão escuro Palavras 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 que às vezes Ferem nosso coração Mas a vida É mais linda Que o pôr do sol Mesmo com lutas Mesmo com lutas Cante a Jesus Uma canção Se cantar Se cantar Se cantar Se chorar O meu Jesus Conhece bem O meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei, Senhor No fim da luta Receberei O meu galagão O meu galagão Se cantar Se cantar Se chorar O meu Jesus Conhece bem O meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei, Senhor No fim da luta Receberei O meu galagão O meu galagão Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou Meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou A verdade E fez raiar a luz Não existe nada No mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima Em cima da terra Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Você mudou Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você mudou Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida E fez raiar a luz Não existe nada No mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra Em cima da terra Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Em cima da terra Não há, não há Em cima da terra Em cima da terra Em cima da terra Em cima da terra Eu queria ter A fé de Abraão Eu queria ser Forte como Sansão Lutar como anjo Como fez Jacó Que lutou bastante E dele das perdidão Eu queria ser Como o profeta Jeremias Que por seu lamentar Eu sempre lhe ouvia Eu queria ser Como o velho Simeão Que abrindo os olhos Viu ao cor da salvação Mas sou um grão De areia Nas mãos do Senhor Manda que vai Eu vou Diz pra ficar-lhe ao filho E agindo assim Com Deus Não temo perigo Eu queria ser Eu queria ser A paciência que teve Jó Que lutou bastante Que lutou bastante E nunca fico só Eu queria ser Como o próprio Como o próprio Eliseu Que tocando a capa O rio lhe obedeceu Eu queria ser Eu queria ser Como a Ana Nossa Irmã E com oração O Messias Água a cor Eu queria ser Eu queria ser Como a Rainha Esté Que com humildade Lugar de onda Alcançou Mas sou um grão De areia Nas mãos do Senhor Manda que vai Eu vou Diz pra ficar eu fico E agindo assim Com Deus Não corro perigo E agindo assim Com Deus Não corro perigo Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas Busquem meu fim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Jesus É a dose mais forte Ainda que o mar se revolte E que altas ondas Busquem meu fim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Ah, que bom seria Que a humanidade Pudesse entender O quanto Jesus Nos ama E que Ele é a chama De todo poder Ah, que bom seria Se todos pudessem Dizer assim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas Busquem meu fim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Ah, que bom seria Se naquele dia Em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos Num só sentido Em uma só fé É E na presença E na presença de Deus Todos felizes Dizendo assim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar Se revolte E que altas ondas Busquem meu fim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Ah, como eu queria Olhar para o céu E poder contemplar Jesus de braços abertos Coberto de glória Vindo nos buscar E o povo E o povo de Deus Esperando Com os olhos Em lágrimas Dizendo assim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar Se revolte E que altas ondas Busquem meu fim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Jesus É a dose mais forte Dentro de mim Hoje vou sair na rua Porque a luta Continua Seja com Sol ou com chuva Se aproxima O inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar De espremer uma Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa Situação Com um olhar Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo o chideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és farão valoroso Te deu não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem No céu Saibas hoje Filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam triste No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Alistado para a guerra Contra os males desta terra Matai o forte guerreiro Matai o forte guerreiro Nesta igreja Vai Gideão Vai Gideão Farão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vem do todo Vem do todo Vem do todo Vem do todo Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados Sobre a cruz Então levou Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso De contar As maravilhas Que operou Vou dizendo Jesus Cristo É o Senhor E toda vez Que eu glorifico Nos céus Anjos Dizem amém E se eu morro Vou com Cristo Pro além O homem sofre Porque quer Jesus da força Tenha fé Ninguém pode dizer Sou Só Ele é Tem tanta gente A morrer Morrendo Sem poder Viver Desprezaram O chamado De amor Um dia vão Ter que dobrar Os seus joelhos E falar Confessando Jesus Cristo É o Senhor E depois Envergonhados Eternamente Vão sofrer Enquanto os salvos Triunfantes Vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo Pra essa luz Venha agora Os braços Do Senhor Jesus E toda vez Que eu glorifico Nos céus Anjos Dizem amém E se eu morro Vou com Cristo Pro além O homem sofre Porque quer Jesus da força Tenha fé Ninguém pode dizer Sou Só Ele é O homem sofre O homem sofre Porque quer Jesus da força Tenha fé Ninguém pode dizer Sou Só Ele é É onds É Eu tenho um amigo que está contento Comigo, todo momento pertinho de mim Quando estou triste, às vezes eu choro Ele fala, meu filho, eu preciso de ti Neste momento, recebo alegria Eu saio com ele, falando assim Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo pertinho de mim Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu não tenho medo, todos os meus segredos A ele eu falo Eu tenho um amigo que muito me ama Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama Eu tenho um amigo que está comigo Todo momento pertinho de mim Quando estou triste, às vezes eu choro Ele fala, meu filho, eu preciso de ti Neste momento, recebo alegria Eu saio com ele, falando assim Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu não tenho medo, todos os meus segredos Para ele eu falo Eu tenho um amigo que muito me ama Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama Senhor, me dá Tua graça Sem ti não sei viver Preciso da Tua graça Sem ti não sei viver Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Ganhando almas Vou pregando aqui És tudo para mim Eu sou carente de tudo Eu sou carente de tudo Sem ti não sei viver Eu sou carente de tudo Sem ti não sei viver Mesmo sem saber orar Mesmo sem saber orar Mesmo sem saber orar Mesmo sem saver orar Vou clamando sem cessar Ganhando almas vou pregando aqui És tudo para mim Todo o poder é dele Minha vida devo a ele O meu salvador é ele Eu não sei viver sem ele Ele é meu tudo, meu escudo, amigo fiel Ele garante a minha vida pro céu Oh, Jesus Ele é Jesus Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Ele é 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 Deus Ele é Jesus Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do encrante com aquele dia em Senhor Pegue o instrumento seu E louve a Deus como Davi louvou Toca menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir Obedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lidos salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Briga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus O nome de Jesus Ser feliz Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Jesus Paz 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 Você diz já não dá mais, e chora outra vez O coração cansado de sofrer, de olhar e nada ver Depois de tudo o que já fez Seus valores reprimidos, um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída, pra sacruras desta vida É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele, que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelhar, pedir em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Seus valores reprimidos, um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída, pra sacruras desta vida É Jesus e ninguém mais É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir 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 FINGrawdę Seio Seio 15 Im MAN Estou indo com fé e coragem Levando a mensagem, fazendo missões Ao Senhor entreguei minha vida E as almas perdidas estendendo as mãos Às vezes por fora cantando Vou dentro chorando Soldade dos meus Que ficaram distantes chorando Enquanto vou levando a mensagem de Deus Vou sorrindo, vou chorando A mensagem tem que levar Vou sonhando, vou chorando O que importa é as almas ganhar Preço alto custa o missionário Que faz o trabalho por fé e amor Caminhando em duros caminhos Pisando em espinhos e oferecendo flores Muitas vezes mal compreendido Chorando, escondido Para ninguém Porém certo que a grande vitória Já está em memória diante de Deus Vou sorrindo, vou chorando A mensagem que a mensagem terei que levar E as barreiras, também as barreiras Também as trincheiras que nos causam dores Sei que às vezes não agrava todos Nem mesmo Jesus conseguiu agradar Porém mesmo com amor humano Porém mesmo com amor humano A todo seu amo não posso negar Vou sorrindo, vou chorando A mensagem terei que levar Vou sorrindo, vou chorando O que importa é as almas ganhar O que importa é as almas ganhar Eu só queria Queria saber como José suportou Ao saber que seus irmãos Por ele não tinham amor Queria saber também Ao onde ele se formou Pra chegar lá no Egito E logo ser governado Foi chegando no Egito Aquele moço tão só Muito dança e muito humilde Da família de Jacob E se tornando Um dos maiores dos tempos De faraó Eu só queria saber Onde o menino deixou Sua para seu caixão Sua para seu caixado Seu alfoge de pastor Queria saber também Qual foi o seu professor E a escola teológica Onde Davi estudou Lá na casa de Jessé Cumprindo o seu papel Foi chegando ali por último Diante de Samuel E recebendo a unção Pra ser o rei de Israel Eu só queria saber Aonde cursou simão Aonde cursou simão Mas conhecido por Pedro Muito amigo de João Queria saber também Qual foi sua emoção Ao ganhar quase três mil almas Em uma só pregação Para grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Para grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente e necessitado Ele é a saída Do frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida Para quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Porta se abrem Porta se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória Julgar as nações Ele castiga e a solta Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida Para quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Porta se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória Julgar as nações Porta se abrem Porta se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono E virá em um trono De glória Julgar as nações De glória E virá em um trono Onde anda aquele povo Que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais Eles desapareceram Procurei naquela igreja Onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém Parece que sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes Perguntaram o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles sumiram, eles também Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram e nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram E nunca mais irão voltar Um dia eu conheci o real amor Quando a voz falou Quando a voz falou em meu coração Eu que era perdido, miserável, pecador Essa voz era Jesus, o meu Senhor Um dia eu conheci o real amor E esse mundo para mim se acabou Toda alegria hoje tenho em meu viver Então ouça agora o que eu vou lhe dizer Venha ser feliz como hoje eu sou Venha ser feliz como eu sou Largue o mundo e vem para o Senhor Venha ser feliz como eu sou Tu falou Saberás que só Jesus é o Senhor Venha ser feliz como eu sou Venha ser feliz como eu sou Desde que conheço esse amor Desde que conheço esse amor Minha vida é louvar ao meu Senhor Preso eu vivia, mas livre agora estou Porque um dia Jesus é o Senhor Porque um dia Jesus Cristo me salvou Venha ser feliz como eu sou Venha ser feliz como eu sou Largue o mundo e vem para o Senhor Venha ser feliz como eu sou Verás que a sua vida será o amor Saberás que só Jesus é o Senhor Venha ser feliz como eu sou Venha ser feliz como eu sou Venha ser feliz como eu sou Largue o mundo e vem para o Senhor Verás que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor 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 Por onde eu vou Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu vou Desde o ventre da minha mãe Jesus me escolheu Pra sua palavra Anunciar Por onde eu vou Eu sou escolhido por Deus E de Jesus eu vou Temos um chamado em nossas vidas Através do louvor Levaremos a palavra Por onde a palavra Por onde a gente for Desde o ventre da minha mãe Jesus nos escolheu Eu sou escolheu Eu sou escolhido por Deus E de Jesus E de Jesus Vamos falar em todo lugar Pois com o seu sangue Nos comprou Hoje sempre louvaremos ao Senhor 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 Nos meus olhos Eu levantei Ouvi Sua voz A me chamar Tanto tempo Achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Mas quando os meus olhos Eu levantei Eu levantei Ouvi Sua voz A me chamar Deus que é Deus que reina Acima das minhas Limitações Eu vou crer Na Sua palavra Pois ela revela A Sua vontade Deus que é Deus que reina Acima das minhas Limitações Eu vou crer Na Sua palavra Pois ela revela Pois ela revela A Sua vontade Eu vou crer O que eu vejo O que eu vejo Não determina O que Tu és Pois Tu és meu Deus Comigo Comigo Estás A vitória A vitória Eu posso ver Pois pela fé Declararei Tu és meu Deus Comigo Comigo Estás Comigo Estás Deus que é Deus que reina Deus que reina Acima das minhas Eu vou crer Na Sua palavra Pois ela revela Pois ela revela A Sua vontade A Sua vontade dê Cuidado Deus que reina Amém. 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 Amém.